E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, agora a gente vai ver como é que faz do início ao fim para criar um script em PHP que vai rodar sozinho lá pela linha de comando sem você utilizar a chamada na linha de comando do interpretador do PHP. Tá certo? Para isso, a gente vai ter que seguir alguns passos. O primeiro passo vai ser, evidentemente, criar o arquivo que vai receber o nosso código. Em seguida, a gente vai precisar tornar esse arquivo executável. Depois, a gente vai editar o arquivo. Mas o primeiro requisito para que ele seja realmente executável em PHP é que a gente escreva, nesse momento da edição do arquivo, a nossa Shibang. Que é, deixa eu ver se eu escrevi certo, Shibang, que é a linha do interpretador. Na verdade, tudo que roda aqui no shell, de uma forma executável, né? Como que eu quero dizer, todos os scripts que você faz para executar aqui no shell, seja em Python, seja em Bash, seja agora no PHP, você vai precisar informar essa linha do interpretador para que o shell saiba quem que ele vai usar para interpretar o seu código. Então, a gente vai começar com a criação do arquivo. A criação do arquivo, você pode usar o editor da sua preferência, você pode usar aqui na linha de comando mesmo o nano, o nome. A gente vai criar um arquivo chamado rascunho aqui para exemplificar. Ele não precisa ter extensão, por exemplo, o .php, porque isso aqui, para o shell, que é quem vai permitir a execução do seu script, isso daqui é indiferente, esse ponto. O ponto não é um caractere especial para o shell, que é onde você vai chamar o seu script. Isso aqui tudo é o nome do arquivo. Não existe um conceito de extensão no shell, está certo? Tudo isso aqui é apenas um único nome, ele não vai diferenciar. Para quem que serve o .php se a gente está fazendo scripts para serem rodados no shell, na linha de comando? Para quem que serve esse .php? Para a gente, para a gente se organizar, para a gente bater o olho em uma listagem de diretório, saber que aquilo é um script em PHP. Mas, se você está criando alguma coisa para seu uso, ou até para o uso de outros, e quer que aquilo tenha uma cara de programa executável, e que seja mais fácil de digitar e executar, você pode omitir a extensão .php. Evidentemente, isso aí vai dar a organização de cada um, e aqui a gente não vai editar essa regra. Quando eu crio os meus scripts para meu uso, eu coloco lá no meu caminho do sistema. Lembra que eu falei do caminho do sistema? Eu coloco em um lugar que esse arquivo seja visível, aqui na linha de comando, na hora que eu chamar, eu não vou querer usar o .php. Mas, se eu estiver dentro de um projeto, partes desse, vamos dizer, do meu programa rascunho em PHP, as partes que eu vou chamar de dentro desse script principal, é interessante eu deixar o .php, até para saber que são componentes desse meu programa, escritos em PHP. São coisas que eu não vou chamar diretamente. Então, a minha regrinha pessoal, que eu apenas sugiro, eu não imponho, e não estou dizendo que é o jeito certo ou o jeito errado, é a seguinte, o programa principal, o script principal, eu geralmente deixo sem a extensão .php. Ok? Os componentes desse meu script principal, se houver, aí sim eu chamo de .php, eu coloco a extensão .php, para facilitar a minha vida na hora de fazer a manutenção desse projetinho. Está certo? Outra coisa interessante sobre a extensão é o seguinte, a maioria dos editores não vai colocar um highlight ali para você, se você não informar uma extensão. Isso já é um problema ligado aos editores, que você vai utilizar para fazer seus códigos. Uma outra coisa muito interessante que você pode fazer para evitar problemas, principalmente se você vai usar um editor que não vai reconhecer o arquivo, se não tiver uma extensão, é a seguinte, você faz tudo com a extensão. Por exemplo, aqui, rascunho .php. Mas, quando você terminar o seu projeto, em vez de chamar diretamente o rascunho .php, você cria um link para ele. Então, para criar um link, a gente faz assim, eu vou criar aqui o meu programa rascunho .php, vou dar um nano nele, vou colocar aquela linha que eu falei que precisa, que é a Xibang, a linha do interpretador, que vai ser o usr.bin.env.espaço.php. PHP, então esse aqui, o programa Envy, o utilitário Envy, ele vai cuidar de localizar o PHP na pasta que estiver no meu sistema e executar. E eu vou dar aqui uma instrução, apenas de exemplo, que eu já usei da última vez. Então aqui, o lamundo, barra n, para quebrar linhas, porque o eco não quebra linha. E pronto, o meu programa só faz isso, o lamundo. Eu vou colocar aqui, só para completar, para a gente saber do que a gente está falando. Eu sou o rascunho. O lamundo, eu sou o rascunho. Salvei isso aí. Vou tornar, criei o arquivo, vou tornar o arquivo executável. Então vamos lá, chmod mais x, rascunho, PHP. Aí, o que eu vou fazer? Eu estou aqui na minha pasta do projeto, tudo mais, e eu tenho o meu rascunho.php, aqui prontinho para ser usado. Ele é executável e eu posso executar, ó, ponto, barra, rascunho.php. O que está faltando aqui, né? Eu estou fazendo em PHP, pensando em shell, né? Mas vamos lá, falta isso aqui, ó, que é a tag do PHP, né? A tag do PHP que vai limitar dentro desse script aqui. A gente já vai falar, dá para a gente falar sobre isso aqui, ó, já, já, tá? Enfim, ele vai limitar o que é código, o que não é no meu script, tá? Vou salvar isso aí novamente. Deixa eu executar aqui de novo. Olá, mundo, eu sou rascunho. Então, meu programa está pronto, ele faz isso, não tem problema, ó. Vou deixar só ele aqui. Então, meu programa está pronto, só faz isso. Mas eu não quero, toda vez que eu chamar esse script, eu não quero ter que digitar... O ponto barra esquece. O ponto barra, se ele estiver no caminho do path do sistema, não tem problema. Você não vai precisar usar. Mas você vai precisar digitar rascunho.php, tá? E você que só quer digitar rascunho ou até um nome mais curto. O que eu faço nesse caso? Bom, vocês lembram que eu mostrei que eu tenho uma pasta chamada bin lá na minha pasta pessoal? Aqui, ó, ls home, né? Esse tio significa barra home, barra usuário, né? E lá dentro eu tenho uma pasta chamada bin. Nessa pasta bin, eu coloquei essa pasta no meu caminho de executáveis, no meu path. E com isso, tudo que eu coloco nessa pasta é executável. Então, por exemplo, se eu fizer uma listagem aqui para vocês verem, ó. Tem um monte de programinhas que eu mesmo fiz, scripts e outras coisas, que eu vou jogando aqui na pasta bin do meu computador. Muito bem. Então, o que eu faço para o meu rascunho PHP ser utilizado de uma forma mais interessante? E aí, essa dica é muito legal, porque além de você colocar ele para ser executável, diretamente, sem o ponto barra, sem a informação de um caminho aqui na frente do nome do programa, do script, e ao mesmo tempo você conseguir fazer a manutenção desse código, sem ficar mexendo toda hora lá na sua pasta, na pasta que você estiver usando. Eu uso bin, né, na minha pasta de pasta home, mas tem gente que usa na pasta ponto local barra bin, que também costuma ser bastante utilizada para essa finalidade. Mas, ao mesmo tempo, sem precisar ficar mexendo lá, eu poder fazer a manutenção e ainda ter um nome mais curto para identificar o meu programa. O que eu faço? Eu faço o que a gente chama de link simbólico. Como é que eu faço link simbólico? Eu coloco o comando no shell ln, tá, ln é um comando do shell para criar links, tá, menos s, aí vem o caminho de origem, ok, que vai ser, que tem que ser um caminho completo, tá, até o que você quer linkar, até o seu programa, o seu código. Então, aqui no meu caso, ele está em cursos, php.clie, e se chama rascunho php. Esse tio aqui, relembrando, é barra home, meu usuário. Da mesma forma, eu vou usar aqui para informar que o destino vai ser, o link vai ser criado onde? Na minha pasta home, barra usuário, barra bin, que eu já mostrei para vocês, e lá eu vou dar o nome de rascunho, apenas, ou seja, sem o ponto php, ok? Fazendo isso, dando um ls lá do barra bin, aliás, vou colocar o ls menos a, aqui, ó, rascunho, está vendo que já existe um arquivo lá, mas vou ver como é que está esse arquivo, ó. Vou colocar o la aqui, ó, agora sim dá para ver. Olha lá, rascunho, aí tem essa setinha, dizendo que aponta para quem? Para esse camarada aqui, olha que interessante. Aí, se eu digitar aqui agora, rascunho, ele até é autocompleta, está vendo? Olá, mundo, eu sou rascunho. E eu não executei assim, ó, rascunho php, que é o que eu tenho aqui na minha pasta local. Isso aqui é um caminho, que significa a pasta onde eu estou, e aí eu estou executando esse cara. E o mais legal, então, é isso que eu falei, ó, você faz um nano, é, rascunho php, e você vem aqui e muda, oi, eu sou rascunho, é, teste. Eu modifiquei o meu script, e agora eu vou executar rascunho. Olá, mundo, eu sou rascunho, teste. Veja bem, rascunho é o link que aponta para este arquivo, então eu posso modificar este arquivo e chamar o rascunho. E aí fica organizado, em termos de projeto, em termos de edição do código, eu posso me beneficiar da detecção de highlight, de sintaxe dos editores de texto. Ao mesmo tempo, eu posso fazer um trabalho aqui de modificação, de correção no meu código, e seja o que for que eu fizer aqui, de forma organizada e visivelmente, se tratando de um script em php, eu posso chamar do jeito que eu quiser, até de uma forma mais resumida, né, como eu disse. Eu posso até não criar um link com o nome de rascunho, eu posso usar um nome mais ágil, mais curto, desde que não conflite, evidentemente, com o nome de nenhum comando existente no seu computador. Então, essa forma de trabalhar, ela é muito interessante, muito organizada e, ao mesmo tempo, garante para você uma facilidade de visualização do seu código em editores que vão fazer o highlight da sintaxe, ou seja, vão colorir a sintaxe, tá certo?